Notícia urgente e muito preocupante sobre Daniel Alves, pessoal. Ele pode estar pensando fazer aquilo que você está imaginando dentro da cela e a própria penitenciária já adotou o protocolo antes-su, aí você completa aí que eu não posso falar essa palavra. É o seguinte, a gente sabe que teve o julgamento, entretanto a sentença não saiu. Alguns juristas dizem que no mínimo ele pode pegar 9 anos e no máximo 12. Sua pena vai variar nesse intervalo aí, entre 9 e 12. Muito dificilmente, até alguns dizem que é impossível ele ser absolvido por conta da quantidade de provas mudanças de versões, etc. E aí, quando ele saiu desse julgamento, no último dia de julgamento, que não foi filmado para o público, foi tudo gravado, registrado, mas não foi disponibilizado ao público em sua íntegra, ele saiu muito abalado de lá e está em depé, aí você completa aí também que eu não posso falar essa palavra aqui. E por conta disso, logo no dia seguinte foi ativado o protocolo anti, aquilo ali que é o contrário da vida, porque estão com medo dele fazer isso, pessoal. Porque, pensa só, uma pessoa acostumada a ter tudo, de repente se vê em um local onde ela tem tudo ali limitado e regrado, e pode ficar nessa situação de 9 a 12 anos. Então, a preocupação agora da penitenciária espanhola é evitar que ele faça isso, atende contra si próprio. Qual é a sua opinião sobre isso? Quem tiver mais interesse em saber como funciona esse protocolo, basta dar um Google que está explicando cada detalhe. Eu não posso abordar esses detalhes, porque senão o vídeo cai, né? Mas aqui está explicando como é que funciona esse protocolo. E aí